É isso, eu acho que eu vou dar pra geral nessa cor, eu vou arrumar Uou, 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 uou Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura Grita ri, 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 ri Se tu ama essa cultura Guarulhos é o cadeirão, Guarulhos é o cadeirão Uou, 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 uou Pra ele não ser tipo folclore no atrito Tanto que a caipora que teve que puxar o grito Pra entender que tudo eu transformo em rima E camarada aqui eu elevo o clima Se é o K16 eu vou impactar Risada da sua cara dando uns 16k, k, 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 k Enquanto tem um texto, em rimando agora eu mantenho o meu pretexto Mas eu não sinto ter 3k Até porque rimando, mano, eu vim aqui pra te mostrar 3k é do monarque, então eu deixo eu improvisar E na polinha você aqui não vai piscar Uou, 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 uou Você sabe bem tão folclore Sabe como é que eu faço a riminizada Então tipo sacio eu tiro o mentes da garrafa E aí, sabe como é que eu faço teu cusão Tô no olho da vida Enfrentando o coração Cai fora Sabe como é que eu faço a brincadeira Lem關s na estante eu tô limpando essa poeira E aí Comigo eu faço rap Mano, salmente curta víncul Sabe como é que eu faço o sonho Mano, eu faço freestyle E eu também companho, sabe como é que eu faço? E eu faço na batida, faço pela minha mãe até o último dia da minha vida Mano, por isso que eu quimo, e se não fosse isso aqui eu já nem tava vivo Aê família, eu tô em primeiro raio, tô aqui mesmo Aê, por ordem de imã, quem gostou das imãs do gremio faz muito barulho Diferentemente, alem os barulhos pros K16 K16, 1 a 0 e tudo que vai Mata, mata ele, mata ele Aê, 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 aê Essa é a nossa gangue, o que vocês querem ver? Vou respirar, você quer falar do monarque? Puxar esse assunto faz parte, sabe como é que eu faço? A rima é incentivo, disso não toco parte, não fecho com esse partido Aê, mano, então vem, fala até de K16 Mano, sabe como é que eu faço? É freguei, ahm, sabe como é que eu faço? Agora é infantil, você quer dar risado? O último que fez caiu Aê, mano, sou tipo a pedra de colia? Ahm, tô nessa vida como eu faço na batida Ahm, sabe como é que eu faço? Já tô na disputa, pedra de colias Eu tiro o milagre da puta Mas se fudeu, tá mais ou menos A pedra mata colias Onde escrita que mata o Brenos? Aí, você falou até de Caipora Mas calma, minha rima te apavora Porque Brenos, mano, não subtrai terra Vem rimar comigo Aqui você sai ferra Você falou de Caipora Brenos te apavora Quer ganhar do Rigby, morder caipera Aí, sensata Que é um jogo aqui de palavra Essa parada é a que milabra Tipo Tim Maia Você fez feio É pau no cu do seu partido Você vai ser partida ao meio Aê Terceiro 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 Alguém tem água aí? A 16 começa, certo Brenos responde Quem quer terceiro? Grita ZANGUE! ZANGUE! Tem uma água aí pra fortalecer os moleque Agradeço Carrega aí, Julián Solta o barato Acabou Acabou Quem tiver mal com aquele jogelado Pra fazer ceguita coquinha Olha, levanta a mão, família Levanta a mão, levanta a mão Vem cá 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 Tô considerando cultura de vagabundo Cê vai entender o motivo de eu tá aqui E sendo mais oriundo Aprendi que pra mim a calçada da fama É a rua Dom Pedro II Cultura de vagabundo, isso é uma verdade Sabe como é que eu faço? Já serve de incentivo Pois eu faço isso pela cidade Cultura de vagabundo, é o que você falou Sabe como é que eu faço? Faço de incentivo Só que você vai ter que entender Eu faço pela minha família Desgosto pra família e orgulho Pros amigos Tudo bem, mas é uma das rimas derivadas Que o Kenashi já mandou Eu acho que nessa questão de ser criativo Mano, você não inovou Então fica calmo, você faz toda a família Só que Breno Simão não tem a picadilha Maior do que a sua Calma, falei de picadilha Mas foda-se, família é duplo sentido Família de rua A rima é do Kenashi, sabe como é que eu faço? Rima no Breninho, você é muito Zé Você fala de rima, você fala da sua pica Qual das cartas acha que cê é? Mano, vai rimar aqui na terra dona Sabe como é que eu faço? Eu sou o Popó Você é o Windows, hoje eu sou beijalona Calma, calma, mano Agora você perde de amiguinho Cê falou que é o Popó Perdeu a batalha Chora de cantinho Sua rima é truquente Olha o posicionamento da batalha Literalmente deixou o oponente contra a parede E aí família, muito barulho com essa batalha família Liberdade Vamos, vamos, vamos Aê, por ordem de rima, certo? Já 26 começou Quem gostou das rimas do K16 faz muito barulho Diferentemente barulhos, barulhos com o Breno Vem de próxima fase, certo? Diferentemente barulhos com o Breno